Para nós é um dia de festa, estamos comemorando 73 anos da criação da 10ª Região Militar e mais ainda a alegria de poder contar aqui com os amigos da região, do Exército, que no dia a dia nos apoiam em todas as nossas missões e desafios aqui na cidade. Nós temos o presidente do CRE, o engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, como um dos homenageados e a 10ª Região Militar tem uma relação muito bacana, muito legal com a engenharia, não é isso, general? Não há dúvida. Aqui nós temos um trabalho grande, até porque a região militar faz parte do planejamento de obras do Exército como um instrumento que executa todas as obras de engenharia. Então, o nosso quadro de engenheiros é muito grande e temos tido um contato bastante aproximado, particularmente com o nosso CRE. Feliz, general? Muito feliz e honrado aqui de poder estar compartilhando com os amigos da região e os nossos comandados aqui esse momento de alegria e aniversário da região. Nosso dia, né? Primeiro, eu parabenizo aqui a 10ª Região Militar pelos 73 anos, mas eu vou mais além. Eu falo aqui do próprio Exército Brasileiro, né? E é onde tudo começou pela engenharia militar. Eu tive recentemente, agora em dezembro passado, fui conhecer as instalações do IME e vi que quanto é antiga aquela... Já, inclusive, já acho que se eu não me engano, os terceiros nomes já... Academia Real, né? De engenharia e até chegar no IME. Então, a gente vê que... O berço da engenharia. A engenharia civil, por exemplo, e as demais engenharia, elas já vieram... É o nome que está dizendo, engenharia civil, porque são postos civis. E, na realidade, tudo nasceu da engenharia militar, que era exatamente a engenharia de fortificação, né? Construindo pontes, né? Construindo muralhas, né? Tudo isso vem da época das grandes disputas, das guerras, né? Então, para a minha pessoa, na qualidade de presidente do CREA, receber essa honraria, esse diploma de amigo da décima região, me considero amigo não só da décima região, mas do próprio exército brasileiro, não tem como dissociar, não é, general? E isso realmente nos honra por ser uma incorporação secular, né? Que a nossa independência, a nossa guarda como nação, tudo passa pelas forças armadas, passa pelo exército brasileiro. Então, ser amigo de uma incorporação que nos dá a garantia, que nos resguarda, realmente é muita honra, muita honra. E, coincidentemente, a sede do CREA é quase que vizinha à décima região militar. Então, isso ainda estreita mais essas duas quadras que nos separam, né? E tive, recentemente, naquela comemoração do dia da engenharia militar, né? Que eu tive na unidade CSM, né? E aqui eu tive, assim, foi um momento, assim, de... Em que eu tive o primeiro contato, pelo menos aqui, em Fortaleza, numa guardição, realmente, que faz a engenharia militar, né? O comandante tem o título de diretor, né? Que realmente se enquadra nas linhas da engenharia. E lá eu conheci uns dois ou três que são formados pelo IME. Isso tudo nos deixa, assim, bem à vontade, porque em 2013 fiz uma grande homenagem lá na Espetoria Regional do Vale do Rio Potir, em sede em Crateus, e nós demos a ela o nome do jeiro militar do general Souto Maior, que foi, na época, coronel, nos anos 50, o primeiro comandante foi quem fundou o, então, Batalhão de Engenharia, com sede em Crateus, o quarto Batalhão de Engenharia, que hoje, hoje não, desde o 1900 e, se eu não me engano, 1973, passou para Barreiras, lá na Bahia. Então, essa minha admiração pelo Exército Brasileiro, eu já demonstrei em 2013, quando eu fiz essa homenagem. E, general, foi emocionante, porque nós convidamos militares que serviram, na época do então batalhão, e que eles tiveram oportunidade de vivenciar aquela época em que eram tenentes, capitães, e houve formação de tropa. Hoje, a unidade é de infantaria, mas o coronel, o comandante, ele fez as honras como se ainda fosse o Batalhão de Engenharia. Foi muito bonito. Inclusive, o filho do general Souto Maior veio lá do interior do Paraná, para prestigiar a solenidade. E ele e o comando da unidade lá de Crateus, ainda foi mais além. Eles fizeram um memorial ao general Souto Maior, motivado por essa homenagem que nós prestamos, que o CREA prestou, acharam até a farda dele, que estava até hoje guardada, e localizaram e fizeram lá um memorial muito interessante, e com a farda que ele tinha deixado quando foi embora. Então, isso, depois de tantos anos, de dezenas de anos, isso motivou. E hoje, hoje, a unidade militar lá de Crateus conta com esse memorial, que foi, inclusive, no mesmo dia que nós fizemos a solenidade à noite, lá na nossa espetoria. Portanto, é uma satisfação renovada estar aqui recebendo esse diploma, esse horroroso diploma de amigo da décima região, do nosso grande exército brasileiro.